Esse aqui é o glitter holográfico branco ouro da Autricazate. Você olha aqui pra ele, tu já vê que ele brilha pra caramba. Olha isso, olha. Contudo, porém, todavia, olha isso, ó. Ele fica holográfico com fundo escuro, gente, hein? Olha aqui, ó, do lado direito, ele é aplicado com fixe preto, fixe negro, na verdade, né? E do lado esquerdo aqui, só ele, e fica bem delicadinho, ó, sem nada de escuro por baixo. E ele fica mais tchan, com fundo escuro. Olha só, entenderam o segredo do negócio, gente? Olha isso. Então, é o glitter holográfico branco ouro, esse aqui. Olha só, olha só. Olha só, olha só.